Vamos dar uma relaxada, gente? Não tá fácil, né? Falar um pouco agora de roda de samba aqui no SP1. Falar da Império de Casa Verde, que vai levar a sétima arte ao sambódromo. O enredo da Império é O cinema é um modo divino de contar a vida. Serão 2.600 componentes, 24 alas e 5 alegorias. A Império promete impressionar com grandes carros e ainda muita coreografia pra você. Alô, nação imperiana! Alô, tigre! O mundo te espera! E quem for contra vai chorar! Porque aqui tem, hein? Fogo neles! Vambora, gente! Já deu pra perceber que o clima aqui tá quente, né? É a chama do carnaval que tá acesa nessa escola, que busca o quarto título e tem um tigre como sempre. Já sabe, né? Cheguei! Cheguei na Império de Casa Verde! O Carlão é o intérprete que tá na segunda temporada aqui na Império de Casa Verde, que começou em 2010. Seu grito, rapaz, tem fogo, tem choro? Conta aí essa mistura! Então, Andressa, eu inspirei o meu grito em dois cantores que eu gosto muito, que é o Quinto Salgueiro e o Beito, que era da Nenê Não Canta Mais. Um tinha pra cima deles, o outro tinha Vai Pegar Fogo no Congá. Eu juntei as duas coisas e criei o fogo neles, né? Pra cima deles e fogo neles. Depois, com o tempo, algumas pessoas foram ficando meio contrariado ao meu grito. Falei assim, ó, se ficar contra, vai chorar. Então, aí eu formei, né? Aqui tem fogo neles e quem for contra vai chorar. Uma provocaçãozinha assim, né? Mais sadia. A luz da imaginação E ganha a projeção E senteniza Que é luz Em nossos corações No bordo da emoção Do escurinho do cinema pros holofotes do AIMB, a Império vai relembrar as grandes histórias da sétima arte. Aí eu te pergunto, o que seria de um bom filme sem a riqueza do figurino? E de uma escola de samba sem a beleza das fantasias? É por isso que a Império tá apostando alto nesse quesito. E a primeira que eu te mostro é essa aqui, a personagem principal de um musical clássico que encantou gerações. Quem é, Eve? Mary Poppins, uma babá mágica, né? Que foi contratada por uma família que tinham dois filhos extremamente arteiros. De acordo com o que eles iam melhorando, né? Com sua falta de educação, ela ia realizando os desejos dele. Você já deve estar sacando que fantasia é essa do Jack Sparrow dos Piratas do Caribe. E aqui, ó, ele tem a própria vela, nem precisa do navio. Carlos, como é que é pra você se vestir de um personagem tão famoso? Aí eu acho interessante ser o Jack Sparrow dos Piratas do Caribe. Conseguiu conquistar todas as pessoas, as crianças, principalmente. A terceira fantasia vem de um filme infantil, Alice no País das Maravilhas. Quem nunca assistiu? E esse personagem aqui é o Rai que vai me dizer. Sim, esse personagem é o Soldado de Copas. E eles lutam e contra-atacam contra o mundo da Alice. O Tiguez é diretor de carnaval, está na escola há 15 anos, já foi da harmonia, da bateria, manja tudo de império. Conta pra mim, Tiguez, o que a gente não pode perder na avenida da império esse ano? Acho que a maior surpresa, o ponto alto do desfile vai ser o quinto carro da escola. Tenho certeza que será um dos grandes carros do carnaval paulistano esse ano aqui. E uma outra coisa muito importante, acho que é a energia da escola, com relação à coreografia, ao canto da escola. Então a gente está bem confiante. Adrenalina mil. Emulsou já tomou conta e agora, com certeza, vem mais um espetáculo, um resultado, se Deus quiser, grandioso do Império de Casa Verde. Império de Casa Verde, segunda escola da primeira noite de desfile sexta-feira. Boa sorte aí para a comunidade toda.